Rodrigo de Castro Tio, qual a sua opinião sobre o Remap? Eu acho ótimo Por quê? Aqui no Brasil Todas as motos Todas, todas são capadas Todas, todas Porque as nossas leis de emissão de poluentes Elas são referentes à Europa E a gente tem um plus Que nos ferra mais ainda Além de ferrar pelo fato Da gente estar seguindo as leis europeias De emissão de poluentes Que é muito rígida A gente ainda tem um plus Que a gente tem a lei de emissão de sons Pior do que a da Europa O nome disso é harmonização Então a gente está harmonizado com a Europa Em relação aos poluentes Mas com relação ao ruído É pior Então por isso que a Teneres 700 ainda não veio pra cá Porque as leis de emissão de ruídos Aqui no Brasil são muito mais exigentes Então todas as motos vêm capadas Eu vou dar exemplo Da F850 GS Ela tem 10 cavalos a menos Do que a mesma moto vendida na Europa 10 cavalos galera Vocês tem noção que são 10 cavalos? É muita coisa É muita coisa Por quê? Por causa da emissão de poluentes E principalmente a emissão de ruído Ruído Então eles tiram 10 cavalos da moto Pra não ter que trocar escapamento Harley Davidson Extremamente capada Por causa do ruído Então abafador Tem um monte de abafador Nos escapamentos da Harley Davidson Tanto que quando você tira E coloca um escapamento mais livre Um pouco menos restritivo Você ouve o barulho de Harley mesmo Mas quando você compra a Harley Você não ouve o barulho de Harley É tudo peido preso Então Quando você faz o remap E você coloca Aí quando a gente fala De escapamento esportivo Você melhora O desempenho da moto Até deixa a moto mais econômica Mais performática Mas quando você não mexe em nada Deixa a moto totalmente original E remapeia Você consegue mais eficiência Com o consumo eficiente Então você consegue ganhar a cavalaria Tendo um bom consumo Então o remap Na maioria das situações Na maioria É benéfico E por que as motos São remapeadas Porque para serem homologadas No Brasil Moto zero Precisa passar por esse Essa capação Então quando ela vai Para a tua mão Pronto Agora você pode remapear Aí beleza Mas para ela ser vendida a zero Para passar nas leis de emissão Aqui do Brasil Ela tem que ser Ela tem que ser Restritiva Tem que ter essas restrições todas Mas aí Agora tem uma situação Seguinte Se você tem uma BMW E vai remapear essa moto Toda vez que você for levar Na concessionária Eles vão zerar Esse remap Então você tem que estar atento Tá Às vezes remapear uma moto De Uma premium Uma BMW Uma Triumph Às vezes não vale a pena Se você for Fizer questão de levar Ou se a moto Estiver em garantia Porque toda vez Que você levar Para fazer Aí você gasta com remap Aí você leva Para fazer a revisão Lá na concessionária Primeiro que você vai perder A garantia E segundo que Meio que você não perca A garantia Eles vão zerar Então você perde Todo o remap Então é Você fazendo o remap Você tem que saber Que você vai perder a garantia Se a moto estiver na garantia Tá E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado Onde está aqui no portal Onde está Onde está aqui no portal Onde está aqui no portal Então é isso Muito obrigado Legenda por Sônia Ruberti